Sabugal surpreende os sentidos com a Avó de Olinda. Foi o livro escrito pelos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do Conselho do Sabugal. Um desafio lançado no ano passado, que ganhou forma no início deste ano letivo. Este livro consiste numa construção, uma história que foi construída por todas as crianças do Conselho, do pré-escolar e primeiro ciclo. Nós lançámos o repto, portanto seria a história da Avó de Olinda surpreende os sentidos no Sabugal, no Conselho. E as crianças, portanto a história foi iniciada, depois era continuada em cada uma das salas. E assim nasceu a história da Avó de Olinda, portanto foi uma construção feita. Esta história foi construída no ano letivo 2017-2018, entretanto imprimimos o livro. Temos o livro pronto e daí a apresentação agora no final deste primeiro período. Estimular a criatividade dos mais pequenos do Conselho e tornar o projeto intergeracional. Foi uma preocupação que o município teve. Uma forma de gerações diferentes trabalharem em conjunto. É importante que eles entendam que ler e escrever faz parte de nós como seres humanos. A criatividade é algo inato nas crianças. Aliás, há quem diga que nós adultos depois é que emperramos um bocadinho esta criatividade. Mas a ideia desta construção foi exatamente esta. Portanto, foi eles perceberem que podem construir uma história. Depois fomos um bocadinho mais além. Portanto, foi interessante construir esta história, mas é interessante depois dar vida a esta história, para que eles entendam este encadeamento. Aí pedimos ajuda a outros, pedimos ajuda ao João Reis, que entretanto passou esta história para uma peça de teatro. Pedimos ajuda à Universidade de Sénior para fazer a dramatização da história. E assim conseguimos um projeto intergeracional. Portanto, as crianças construíram a história e a nossa Universidade de Sénior vai dar vida a esta história em palco. Uma história que ganhou vida no auditório municipal, mas quem quiser pode levá-la para casa ou até oferecer como prenda de Natal. Tendo em consideração que a história foi construída pelas nossas crianças, achámos por bem que eles tinham que ficar com a recordação. Portanto, vamos oferecer um livro a cada uma das crianças, mas também temos exemplares disponíveis para quem quiser adquirir o livro, poder adquirí-lo e oferecê-lo no Natal, que acho que é uma excelente prenda. Gerações diferentes subiram ao palco do auditório municipal do Sabugal e apresentaram o livro Sabugal Supreende os Sentidos com a avó de Olinda, que estará à venda ao público.